Galera, é com muito orgulho que a editora Poque de Guin vem apresentar pra vocês Um grandiosíssíssimo artista que era ignorado pelo mercado nacional O cara tá no mercado francês, ó, desde a década de 70 Produzindo, é considerado um dos grandes lá fora Considerado um gênio, um gênio, um gênio Foi eleito cavaleiro das artes e das letras pelo governo francês, véi Essa foi boa Pelo governo francês, e não tinha encadernado desse cara no Brasil Aliás, Malemar tinha saído uma coisinha ou outra Uma coisinha ou outra, e nós vamos falar o que saiu aqui Uma historinha curtinha, assim, encadernados com outras coisas De quem estamos falando, meu ninho? De Jean-Pierre Gibral Mais um nome de altíssimo calibre no nosso catálogo Sendo revelado aqui, é a mesma coisa que a gente fez, por exemplo, com o Estevam Maroto Com o Philippe Drouillet, com o Hollywood O Chabotet O Chabotet já é um pouco diferente, porque ele não tá há tanto tempo assim É, verdade O Chabotet já é mais contemporâneo Foi a mesma coisa, claro, com o Chabotet, só que o Chabotet é dos anos 90 pra cá principalmente, né? Dos anos 2000 pra cá O Gibral não, cara O Gibral é um daqueles que merece o quadro mestre da Nona Arte aqui Uma coisa que eu amo no nosso catálogo é a pluralidade dele De cor, eu também amo isso Porque a gente começou com a Grande Odalisca 2, Olimpia Aqui, né? Dezembro de 2020 Isso Que é contemporâneo e é de artistas franceses também, né? Sim Depois veio o Rohan no Louvre É japonês contemporâneo Aí veio o Beast of Burden Resgate de uma série norte-americana E agora a gente traz uma obra seríssima que é o Destino Adiado Destino Adiado Um gênio que é o Gibral Com um ritmo completamente diferente de todas essas outras três obras que nós falamos aqui Mais lento, mais profundo, mais filosófico Com uma arte Contemplativa pra caramba Caraca Reflexivo Que arte Não, eu digo mais A arte é tão fascinante que a gente podia agora deixar esse vídeo no mundo A gente podia parar de apresentar Só passar a sua página Senhoras e senhores, com vocês, Gibral Gibral E mostrar as páginas de Chibi Pronto, seria esse o programa pra convencer qualquer pessoa a ver Só fica essa folheada passando na tela aí Basta você ver a arte dele pra falar Pelo amor de Deus, quem que é esse? Mas não A editora Poc Nankin quando lança um quadrinho Vem aqui e faz um vídeo mostrando por que nós estamos lançando este quadrinho Então neste vídeo de hoje, vocês vão entender a importância do Gibral É injusto ele não ter nenhuma graphic novel publicada antes aqui no país E o que é Destino Adiado? Porque nós escolhemos justamente essa pra começar Então tá em pré-venda agora Destino Adiado do Jean-Pierre Gibral Lá fora essa obra saiu em dois volumes Mas a nossa edição compila os dois em uma obra só Completíssima Quantas páginas tem elezinho? Tem 132 páginas Segue o mesmo formato, esse formatão maravilhoso aqui do grande Odalisca e do Olympia Inclusive tem lombadinha redonda e detalhe em soft touch na casa Mesma coisa né? Ele é extremamente colorido A gramatura do papel é alta também né? Porque precisa, a aquarela do Gibral é uma coisa de louco E o preço sugerido dele é 69,90 Igualzinho Mas, 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 se você comprar na pré-venda o que acontece? 30% de desconto Agora pra vocês 30% off, nesse caso sai por quanto? 48,90 Gente do céu, vocês vão receber um quadrinho em grande formato, capa dura, de um gênio da dona arte O cavaleiro das artes e das letras Na sua casa por 40 e, quanto é? 48,90 Por 48,90 Mano do céu É bom demais pra ser verdade né? É bom demais pra ser verdade Eu até desconfio de casa assim Não perde E aí você deve estar pensando, mas já a outra pré-venda ainda nem, nem chegou o Beast of Burden Mas esse aí só vai chegar no final de fevereiro É isso É pro último dia de fevereiro, então lembrando, você só vai pagar quando a Amazon te enviar Então fica tranquilo que até lá você já vai ter pago pelo Beast of Burden E aí sim, vamos enviar o Gibra pra casa de todos vocês, mano! Destino Adiado, Bruninho, é mais um quadrinho maravilhoso que a gente tá lançando Que tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial Pois é A gente lá atrás lançou o relatório de Brodec Que se passa no rescaldo da Segunda Guerra E o Destino Adiado se passa durante ela Na ocupação que a Alemanha fez a França Bem no meio da Segunda Guerra Mundial, 1943, né? Isso Pra ser mais específico Na verdade a Alemanha ocupa a França em 1940 Se eu não me engano em maio Eles fazem uma manobra muito bem sucedida Que eles iludem os aliados E conseguem chegar a França Já no mês seguinte eles chegam a Paris Estamos contando já com o apoio da Itália nessa etapa O governo parisiense foge antes de ser capturado E a França passa a guerra inteira sob ocupação O momento da ocupação a Paris é muito bem retratado Numa história de Guardiões do Louvre, cara É verdade Ah, é verdade Puxa, pode crer Esse momento que os exércitos estão chegando Eles ficam desesperados e precisam esconder as obras de arte do Louvre Eles têm que esvaziar o Louvre E tirar de lá Esse momento é muito impactante É um dos momentos mais assim Definitivos da história francesa, né? E do mundo como um todo E rende um monte de filme, de livro, de quadrinho, né? Sim, né, cara? O Gibral, ele diz que a segunda guerra, né? Ou não só a segunda guerra Momentos conturbados da história São legais de se trabalhar Porque tem muito pano pra manga Por exemplo, uma das frases que ele diz é A ocupação é um forte momento histórico Onde encontramos uma ampla gama de comportamentos nas pessoas Todos os períodos excepcionais Têm um efeito de lupa nos seres humanos Do ponto de vista romântico, pra contar histórias Você tem muito material ao seu dispor Então é o que ele mais gosta de trabalhar É com esses momentos Sim Porque realmente É um momento No qual as pessoas São levadas ao extremo E agem diferente também Ressalta o melhor e o pior em todo mundo Exatamente É esse o lance Por isso que ele gosta Exatamente Ressalta os dois lados Exato A ocupação em si Tem os vídeos de Hitler chegando em Paris Você já viu esses vídeos? Não É muito impressionante Porque naquela época No início dos anos 40 Ele tava crente que ele ia ganhar a guerra Ele chega e começa a apontar a arquitetura de Paris E falar não sei o que lá E começar a ter ideias de como ele vai reescrever o mundo E ele é saudado né Por todos os apoiadores dele em volta Ele chega num carrão assim Mas que grandiosíssimo esse tempinho São sendo muito impressionantes Nossa Da chegada dele Porque ele entra em Paris sem resistência Por conta da manobra que você falou Que eles fazem né Exato E o governo francês sabia o que ia acontecer Se resistisse Não teria condições de resistir naquele momento E a única coisa que causaria com a resistência do governo Seria a destruição de Paris E você vê Foi um momento extremamente terrível na história da França Onde os nazistas colocaram censura pra caramba Mataram um monte de gente Cara, mataram 30 mil franceses 30 mil franceses só pra servir de exemplo Pra servir de exemplo os outros Só Porque os franceses pra tentar se defender nesse caso Não podia lutar abertamente Mas formaram uma resistência Que agia as escondidas Com sabotagem Com espionagem Pra frustrar as ações do nazismo Resistência essa Que não era só de militares De oficiais De civis De civis De um monte de gente Dona de padaria A tiazinha Dona da Sei lá Da banca de jornal Passando informações pros aliados Por meio de espionagem Era uma coisa louca Sempre foi feito Assim Abaixo dos panos Claro Sempre assim Tentando sabotar E a resistência francesa Foi fundamental Pra queda do regime nazismo Sim Isso depois foi fundamental Pra levar a vitória Dos aliados Na segunda guerra mundial Total Só que nesse caminho 30 mil franceses Foram feitos vítimas Só pra ó Vocês estão aí resistência Ó Estão matando aqui pra servir de exemplo Enquanto vocês continuarem Mais irão morrer Só que o povo continuava Porque tinha que lutar E o Brin Eu tava falando aqui Bastante de Paris Porque obviamente Você fala em França Paris vem na cabeça É Mas um dos méritos Do destino adiado É que a história não se passa Em Paris Se passa na verdade Uma cidadezinha pequenininha Que te dá um outro viés da guerra Outra visão da guerra Que é Cambeiraque É uma comuna mesmo Parisense Assim bem pequenininha Assim bem aconchegante Lindíssima né E é importante que se passe Numa cidade minúscula Porque numa cidade muito grande Quando morre alguém Não causa tanto impacto assim Porque é muito grande Às vezes o outro O cara do outro lado da cidade Não fica nem sabendo disso Mas numa cidade pequena Se alguém é morto Pelos nazistas Isso impacta toda a comunidade Todo mundo fica sabendo Daquilo que aconteceu É meio que no relatório de Brodec também Exatamente Que se passa numa vila muito pequenininha É interessante ver isso Porque a cidade é ocupada Os nazistas estão lá E o povo vai fazer o que? O povo da maneira como dá Tem que tentar viver a vida deles Né Então vai O bar continua abrindo Sei lá As pessoas continuam indo A igreja A escola Os velhinhos continuam jogando bocha É preciso manter a rotina Manter o cotidiano deles ali Torcendo pra logo isso tudo acabar Mesmo num estado ocupado E o que você falou de uma morte É interessante Tem uma frase É até ruim o que eu vou falar Porque eu estou citando Stalin Mas uma frase que Stalin falava Era interessantíssima Ele dizia assim Que uma morte é uma tragédia Milhões de mortes são estatísticas É a visão russa De como a Rússia lutou a Segunda Guerra Mundial Então quando você tem Um núcleo pequeno de pessoas E morre uma pessoa É uma tragédia pra todo mundo lá Quando você tem um macro Uma situação macro Que 30 mil pessoas morrem Só é computado lá as estatísticas É É isso que ele quis dizer com a frase É E as pessoas sentem na pele Cada vez que acontece uma tragédia Naquela pequena comuna E isso tudo que nós falamos aqui É o pano de fundo da história Você vê que é um pano de fundo riquíssimo Do Gibral trabalhar O Gibral é um grande estudioso Ele é um grande intelectual o Gibral Ele formado em filosofia Depois ele fez artes plásticas É um leitor voraz Você sabe que ele estuda muito E você vê a arte dele Você passa uma olhada Você vê que tipo Ele procurou referências fotográficas Procurou vídeo Procurou tudo Ele realmente vai a fundo pra caramba No tema que ele quer abordar E o tema favorito da vida dele São as grandes guerras Ele abordou isso em outras ocasiões E a gente já vai chegar lá Mas eu gosto desse negócio também De pegar Tem o cenário macro Que é a segunda guerra mundial E ser abordado no esquema micro O Manu e o SNE fez isso Como vocês falaram Por conta disso Você consegue discutir Tudo o que está acontecendo Só que numa escala muito menor Porque tem poucos jogadores No cenário Você consegue extrapolar Algumas coisas Que no macro não dá pra extrapolar Você consegue falar tudo Você consegue dar todo o panorama Você consegue mostrar O que é bem O que é mal Quais são as nuances Que nem tudo também é preto no branco Ele consegue explorar tudo O que ele quer Muitíssimo bem Numa vilinha minúscula na França É foda né É muito foda E aí tem a resistência francesa Que está ajudando os aliados Tem alguns franceses Que são a favor Pode crer Tem isso Tem a milícia lá Que é a favor dos nazistas E você fala Que loucura é essa Nessa cidadezinha Tem todos os papéis importantes Na guerra Exato Então a riqueza mesmo De sentimentos Tudo a flor da pele Porque eles estão Num estado extremo Que é o estado Que a guerra propõe Puta É demais Sabe o que é mais louco ainda Do jeito que eu estava falando Vocês vão pensar Que vocês vão entrar numa história Que tem guerra pra todo lado E gente explodindo E um miliciano Contra o cara da resistência E eles se confrontando Não galera Como eu disse lá no início do vídeo Essa história tem um ritmo Completamente diferente No cotidiano da cidadezinha Sob o ponto de vista Do personagem principal Que é o Julian Que nós vamos explicar Como que chega nesse personagem Você tem tudo isso abordado De uma maneira Muito diferente Muito... Eu não sei nem explicar É quase parada De uma maneira plácida Calma Calma Tranquila Você vai vendo isso Se você ler com pressa Você nem percebe Você não deixa passar A importância de determinado diálogo Por exemplo Esse quadrinho não pode ser lido com pressa Não Até da premissa dele Por conta da história E o Gibral é genial Ao contar essa história E te dar esse ritmo de leitura Ele conduz o seu ritmo de leitura Com a arte dele É isso E isso é talento assim Gigante Gigante É raro o cara que consegue Ser louco Te pegar e conduzir do jeito que ele quer Do jeito que ele quer Conduzir todo leitor É Genial Faz uma premissa básica então Só para o pessoal entender É A história acompanha então Um personagem chamado Julian Logo no começo do Gibi Você vê o Julian chegando nessa vila E você descobre que ele é um desertor Ele deveria estar num trem Que iria para a guerra Mas ele pulou desse trem Porque ele não é longe De se matar Ele pulou do trem E voltou para a vila Que é a vila onde ele já morava E tal E lá ele se esconde Numa mansão Que está abandonada Para esperar a guerra acabar Porque se ele foi encontrado na vila As pessoas vão falar Você é desertor Vai para a guerra Você é louco Ele vai ser entregue para as autoridades E mais do que isso Mais do que ser entregue Pelo pessoal da cidade Ele também está sendo procurado Pelas autoridades Sim Porque ele é um desertor E isso é fantástico Só nesse começo Você já tem uma nuance muito importante Do herói da história É Porque a gente está falando de guerra E ele é o oposto do herói Ele é um covarde Ele fugiu Ele fugiu Eu não Eu não bichão Ele passa a história escondido E na mansão Ele fica olhando o que se passa na cidade Porque ele vai ficar entediado Ele fica olhando Só o que resta para ele olhar A mansão é muito alta Então ele tem uma visão privilegiada Da praça Da cidade Da igreja De vários lugarzinhos assim Que são pontos chave Ele fica só olhando E vão acontecendo várias coisas na cidade Coisas impactantes Importantes E ele pode fazer o que? Nada Ele não pode nem Influenciar naquilo Participar daquilo Ele é um fantasma Ele é um fantasma Ele é um voyeur E quem é um voyeur na história? Ele é um voyeur Exato Ele é um voyeur E o Gibratan só é você leitor No voyeur A partir do ponto de vista dele O espiar do Julian É o nosso espiar É A gente está aprendendo ali Conhecendo toda a história Pelo olhar dele Isso é maravilhoso E essa O quadrinho Como a gente falou Ele foi dividido Ele foi feito em duas partes A primeira saiu em 1997 A segunda saiu em 1999 A primeira parte Ela é muito tranquila Tem isso Porque é o Julian Olhando o que está acontecendo na cidade É Na maior parte do tempo É tranquilo assim Você tem uma conversa ou outra Ele escuta uma transmissão de rádio ou outra Começa a ter noção E aquela expectativa que ela espera Personagens vão sendo apresentados Apresentados Ele fica pensando na menina que ele gostava A namoradinha dele A Cecília Quando que ela vai aparecer Ela trabalha no restaurante da frente Então ele pode observá-la também E aí uma hora ele consegue uma visão da casa dela Da janela dela Então ele fica observando a Cecília também Você vai acompanhando esse processo Acompanhando E nesse tempo Cecília que é essa moça aqui da capa É um personagem fundamental da história Lindíssima Cecília E essa espera Ele não sabe quanto tempo a guerra vai durar Ele não sabe se vai durar um mês Se vai durar dez anos Ele não sabe Ele só tem pistas ali Dicas que o pessoal fala ali Ao acaso Então ele tem que matar tempo Só que como que ele vai matar tempo Se ele está tipo num quarto Num cômodo Pois é E esse Matar o tempo é muito importante É a coisa do Gibral conduzir o ritmo Ele faz você prestar atenção em todos os detalhes E a arte dele é tão maravilhosa Detalhista ao extremo Aquarela dele é tão detalhista Tanto é que se enquadra a arte do Gibral E no realismo luminoso Eu não sei se tem outros artistas disso Mas o Gibral é bem esse termo né E você como leitor Você vai prestar atenção em tudo Porque ele desenha tão bonito Se ele desenha um vaso Se ele desenha uma poltrona Se ele desenha um tijolo E tudo com pesquisa Tudo maravilhoso Tudo fotograficamente registrado É Você realmente vai entrar naquele mundo Ele fala um negócio que é interessante Ele diz assim Nem todo quadrinho Cabe uma arte extremamente detalhista Não é necessário Tão cuidado assim Pra você fazer uma história em quadrinhos As histórias em quadrinhos Permitem abstrações também né Permitem uma arte mais abstrata Então ele tinha que ter um conceito Que permitisse que a arte dele fosse extremamente detalhada E o conceito é justamente esse ritmo devagar Porque como o ritmo é devagar Você tem que ter alguma coisa que te prende mais na história E aí são os detalhes Detalhes esses que vem tanto de cenários perfeitos Expressões faciais Parece que ele captura momentos certinhos das pessoas né Expressões de tristeza, de raiva, de ódio, de solidão E também Principalmente eu diria De iluminação De iluminação Daí o realismo luminoso A ambientação é um negócio impressionante Você percebe Às vezes você percebe Sei lá Não tá acontecendo muita coisa Mas O sol tá mudando de lugar Tá mudando de lugar Você repara na Na frestrinha da janela Na sombra que passa Tem uma hora que ele até dá essa pista pra você no balão É Porque vai que o leitor não tá prestando atenção Ele coloca assim Ah Demoramos tanto na nossa conversa Varamos a noite Nessa conversa Que a luz começou de um lado da sala E terminou em outro Aí você Caralho, não reparei nisso Aí você volta no quarto E você vê A frestinha da janela Aparecer em todos esses pontos Não vou mostrar essa imagem na tela Porque pode ser um spoiler pra vocês Mas tem isso Além disso Por exemplo Toda vez que ele tá olhando nas frestas A luz de sol Tá batendo certinho Com o rosto dele Como ele faz isso, cara? Certinho, certinho Porque incide assim a perfeição Parece uma fotografia às vezes, né? Quando passa carro do exército assim, ó E os carros tão parados depois Você vê as marquinhas de pneu na areia pra trás, cara É impressionante Quando ele mostra pessoas Ou mesmo os veículos de guerra chegando Ele não foca só no veículo Às vezes ele posiciona a câmera Atrás de uma pilastra, sabe? E mostra um detalhe do cenário Que ele não precisaria mostrar Se ele não quisesse Mas fazendo isso Ele enriquece a história E até dá um... Parece até que ele tá colocando Como se tivesse uma pessoa escondidinha ali atrás Vendo aquela tal Sim, mas essa é a ideia dele É o lance do voyeur mesmo É o lance do voyeur Não necessariamente Tá o personagem naquela situação Mas no ângulo que ele coloca Claramente é o ponto de vista De alguém das dadinhas Que tá ali observando Muito foda o jeito que ele trabalha, velho Outra coisa maravilhosa que ele faz É assim, grande parte da ação Se passa no sótão Em que ele tá um personagem sozinho lá E aí o que que ele faz? Ele trava um diálogo Com o diabo do manequim que tem lá É E com isso O Maginote O Maginote O Maginote O Maginote O Maginote Que na verdade Você lembra a manobra que eu falei lá atrás? Que os nazistas iludiram os aliados? Foi através da linha de Maginote Então por isso que ele fica chamando o raio do boneco Do boneco desse nome Do boneco desse nome Ah, não sabia não A conversa dele Meio que Newton Hanks faz em Náufra Conversar com a bola É justamente pra você ter a ação acontecendo Outra forma de você Determinar o ritmo e andamento da história E ilustrar a personalidade do Julian Que é um cara muito engraçado Bem humorado Com humor muito audaz Ele é muito legal E ele é tudo através dessas conversas Claro, tem a tia dele que ajuda ele na cidade E de vez em quando ele dá umas escapadas Pra andar sozinho na noite Pra não ser visto e tal E tudo isso você vai delineando quem é esse cara O que a gente pode dizer Se apaixonando por ele E não dá spoiler É que a vida dele não vai ser fácil Não O primeiro capítulo é essa calma Depois bicho Se prepara É, aí vem o segundo Aí vem mesmo o Segundo tomo né A ação e tal E aí bicho Nossa senhora Aí você tem personagem estabelecido Uma cidade perfeitamente estabelecida E a ação desenrolando nela bicho É Quando termina o gibis eu falo Meu Deus, eu conheci essas pessoas Você conhece essas pessoas Eu passei férias lá em Camberac É isso Você termina de ler E fala Puta, lembra aqueles dias que a gente passou Lá naquela cidadezinha maravilhosa Na França? É um quadrinho Mano, maravilhoso 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 demais galera E por que que nós decidimos justamente Lançar o Destino Adiado? O Gibra começou a fazer quadrinho em 1977 Muito tempo atrás Começou em revistas famosas inclusive A Pilotê A Fluid Glacial Charlie Revistas importantíssimas A gente até comenta alguma delas No programa que a gente gravou do Druillet São revistas que realmente mudaram É Apresentaram um monte de quadrinistas assim Excepcional mesmo Fazem parte da história dos quadrinhos franceses E ele trabalhou só como ilustrador Com vários roteiristas Até que em 1997 Ele lança sua primeira obra com roteiro e arte Que é Destino Adiado Uma coisa interessantíssima É que durante toda essa primeira etapa dele Ele tinha outro estilo de desenho Verdade Outro estilo completamente diferente Linha clara Influenciado pela linha clara É Ele era muito Ele estava muito dentro do padrão linha clara Além dos quadrinhos Ele fez muita coisa publicitária também Ele tinha um desenho técnico também muito desenvolvido Aí ele tinha a linha clara E ele tinha muito do Manara no traço dele As pessoas comparavam Era normal comparar o Gibra com o Manara Até porque ele fez algumas obras eróticas e tal Inclusive é obras eróticas essas Que saíram naquelas coletâneas que a gente citou no começo A única coisa dele publicada no Brasil São histórias curtinhas Tem aqui na Verão Safadas Verão Safadas Natal E Safadas Langerine Esses três volumes tem histórias curtas Histórias curtinhas Do Gibra Com outros artistas né E uma outra obra que mudou muito a vida dele Foi em 95 quando ele lançou Pinóquia Que é uma versão erótica do Pinóquio Mesmo que a gente conhece É uma história esquisita Que a protagonista toda vez que ela mente O peito dela aumenta Ele fez isso em parceria com um escritor Francis Leroy Só que ele se desapontou muito com o resultado disso O quadrinho não foi bem recebido A história foi bastante criticada lá na França É bem duvidoso mesmo A arte é lindíssima Acho que é o único grande destaque do Pinóquia É Mas ele mesmo não ficou contente com o Gibi como um todo Não ficou E aí é nesse momento aí Em 95 que ele tem esse style Ele fala Quer saber? Eu preciso fazer uma parada minha Eu preciso escrever Escrever também E desenhar Eu preciso ter o total controle do que eu estou fazendo Para não me enfiar em rascada mais Vou fazer a parada do meu jeito Da forma como eu imagino que tem que ser E contar a história que eu quero E aí ele foge Do padrão linha clara Ele foge do padrão Manara Manara Ele foge do padrão Desenho publicitário Ele foge de todas as convenções que ele conhecia até então E fala Agora eu vou abraçar o meu desenho Quem é Jean-Pierre Gibran? E aí vou me libertar completamente E aí ele voa A ponto de hoje em dia ele dizer que ele sente mais prazer escrevendo Do que necessariamente desenhando É E é legal o jeito como ele faz também as gibis Porque depois que ele escreve tudo Ele não desenha numa ordem normal Cara, isso eu nunca tinha visto, Bruno Eu achei muito louco Mas mostra também um pouquinho sobre a sensibilidade do cara Pois é, é legal A sensibilidade dele enquanto criador Ele divide o roteiro em vários momentos E de acordo com o humor que ele tá no dia O jeito como ele tá no dia Ele fala Não, hoje eu tô no clima pra desenhar esse trecho aqui Hoje eu estou apaixonado Desenharei cenas apaixonantes É Hoje eu estou furioso Vou desenhar guerra Hoje eu estou, sei lá, desanimado Vou desenhar coisas calmas, desanimadas E aí ele coloca tudo de si no papel É E aí foi onde ele também começou a E faz sentido Faz muito sentido Faz muito sentido É Você vê que dá um plus Na arte do cara Cara, isso é lindo Toda página Tem tudo dele Tudo, tudo Tudo dele Ele imprime o espírito que ele estava naquele momento Pra pôr na página É Isso é muito mais do que colorir Isso é muito mais do que desenhar Pois é É muito louco Você pegar o sentimento do artista Colocar num frasco E passar pra cá, cara Na página E foi aqui com o Destino Adiado Que ele se destacou mais ainda como aquarelista É Porque a arte aquarelada dele É só aquilo que nós falamos no começo do vídeo Vocês viram as imagens aí O desbonde É fantástico, né E foi com o Destino Adiado, né Que ele escapou de tudo que ele fazia antes Se reinventou Se lançou como roteirista E como desenhista Depois de Destino Adiado Ele trabalhou numa outra obra Chamada O Voo do Corvo Que se passa no mesmo mundo, digamos assim De Destino Adiado É É uma continuação pelo Nomuth É O que acontece? Aí tem a Cecilie Que a gente citou a namoradinha dos anos Essa personagem E em Voo do Corvo a gente vai conhecer a irmã dela Que está em Paris Que é a Jeanne É Aí o Focus sai de uma cidadinha pequena E vai para o Para Paris Para onde está acontecendo a mesma parada Ainda na Ocupação também Ainda na Ocupação Ainda na Ocupação Exatamente Então é o mesmo mundo Só que uma outra obra Essa lançada em 2002 e 2005 É E aí ele ganhou um Goulême Ganhou outros prêmios também Foi nessa época, se não me engano Que ele foi eleito cavaleiro das artes e letras e tudo mais, né? E ele fala que ainda quer contar uma terceira história É, ele quer contar uma Ele diz que o sonho dele é fazer uma terceira história Que vai arrematar tudo o que se passaria na Indochina Ele está atuante até hoje, tá galera? O cara tem quadrinho lançado em 2019, inclusive É Ele fez uma série chamada Mateo Mateo Já está no quinto tomo, né? Isso Ele começou em 2008 e o último tomo saiu em 2019 O quinto E é o maior épico da vida dele Onde ele coloca muito das suas aspirações políticas Filosóficas Filosóficas É lindíssima também Nessa arte maravilhosa É assim É absurdo Eu não sei como Um cara produz tanta página Tanto quadro lindo Tão rotineiramente, cara É, você vê Contando com os quatro álbuns De Destino de Ado e O Voo do Corvo Mais esses cinco álbuns Nove álbuns São nove álbuns maravilhosos Nesse meio tempo Ele roteirizou outra série em quatro volumes É Que foi desenhada pelo Christian Duriê Também bonita pra caramba Vocês estão vendo as imagens aí Maravilhosa, cara A arte do Christian, né? A arte do Christian É muito boa também, né, cara? Que prazer revelar um cara desses Pelo amor de Deus, né, Alexandre? Meu amor de Deus Ele tá sendo descoberto agora nos Estados Unidos, cara Começou a sair as coisas deles lá também Vocês vão começar a reparar Depois de sair nos Estados Unidos É igual o Chabotet, né? Começa a sair nos Estados Unidos Todo mundo fala Oh, Chabotet, Chabotet Não, 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 não Depois de sair no Pipoca Os Estados Unidos descobrem Isso, cara E aí começa o mundo inteiro Tem um fator de a gente antecipar aí também Pô, o Chabotet, velho Ele concorreu ao Eisner Depois que o Mob Dick saiu aqui no Brasil É verdade O Mob Dick, inclusive, né, velho? O Voo do Corvo foi publicado lá Flight of Raven Se eu não me engano também Foi nomeado ao Eisner Também é Tá sendo super ovacionado E o nome do Gibral Vai estourar a boca do balão Porque é isso É um gênio mesmo É um gênio Não tem como as pessoas que gostam de quadrinhos Não conheceram o Gibral Não conheceram o Gibral Não tem como É triste saber disso, né? O cara faz quadrinhos desde 1977 na França Que, como é anos Depois do Japão Creio eu É o maior país dos quadrinhos assim, né, cara? Tem muita coisa lá E lá o artista Tem um tratamento completamente diferente da indústria norte-americana É outro estilo de quadrinho que é feito lá Esse cara é um dos principais nesse cenário, velho É um dos principais E no Brasil Gibral Ah, não sei quem é Tem na coletânea Você põe lá no Guia dos quadrinhos Uma história curtinha dele Nessa coletânea erótica Tem uma outra curiosidade também Que tem outra aparição do Gibral Que foi quando eu me atentei Eu falei, ô louco, quem que é esse cara, né? Eu já tinha lido essas coletâneas Eu falei, pô, aqui tá sendo mencionado assim Ah, é Nos Ignorantes Do Etienne da Vaudot Quadrinho esse que eu acho magistral Lançado da Martins Fontes, né? É, relato de duas iniciações, né? Conta a história de um quadrilista que quer aprender sobre vinho E um vinicultor que quer aprender sobre quadrinhos E o relacionamento deles E tem um momento que eles vão a uma editora francesa E começam a falar assim Gente, talvez hoje o Gibral chegue aqui com as páginas novas do Mateu Aí os caras, nossa, será? Vai do Mateu Será, será? Aí o Gibral chega Nossa, todo mundo fica fazendo Jean-Pierre Gibral, ele chegou Ele é tratado como rei Aí todo mundo, na hora que ele chega com as páginas assim Todo mundo em cima das páginas tipo Ooooooo Pra ver as páginas dele, né? Porque realmente é tipo O cara Não, a página original dele Sim, sim Não, não Não interessa Exatamente Os editores ali Acabou de fazer assim Todo mundo fica Ooooooo Muito legal, né? Então, aí você chama atenção mesmo Por quem é esse Gibral? Quem é esse cara? Quem é esse? No Pipoca, a gente sempre tá antenado nesses grandes nomes dos quadrinhos, né? Falando, porra, vamos trazer um Gibral pro Brasil? Vamos! Vamos trazer como? Pela primeira obra que ele escreveu, desenhou Que é uma obra-prima maravilhosa Com todo esse pano de fundo que nós passamos pra vocês Só que numa abordagem completamente diferente do que qualquer outro poderia imaginar E é fortuito saber que depois do ensino adiado a gente tem tantas outras obras É, de cara já veio o voo do Corvo mais pra frente Aí tem tudo, né? Pô, vamos transformar o Gibral no sucesso Mas sucesso mesmo Pra ser igual Shabutei e Hiroshirata, assim Ser rotineiro aqui no Pipoca Ó, se não me engano, só de álbum com arte dele e com arte e roteiro dele, ele tem... e com roteiro, né? Tô totalizando tudo O que? O que? O jeito do Zago faltar Pro Zago Way O cara invente a resolver Falou que fez... Demora me a hora pra falar o que tá fazendo uma frase Projeto de sua autoria, pronto, resolveu Depois não sabe porque os vídeos tem 40 minutos Eu vou refazer a frase Só de álbum com autoria dele tem 26 se não me engano Sem contar artbooks, sem contar coletâneas e sem contar o que ele fazia pra aquelas revistas É Lá no começo 26, velho! O bicho é monstro Eu sempre tenho muita coisa pra... pro Gibrar mostrar pra galera aqui no Brasil ainda Eita! A editora me pode... que eu não é foda, galera! Que delícia! Que delícia! Amor de Deus, mano! Vamos arrepiar dessa pré-venda, velho! Vamos arrepiar isso daí Que o cara é um grande nome Tem que constar na coleção de todo mundo que é fã de quadrinhos E todo mundo que admira a nona arte Você vai ler, você vai rir, você vai chorar, você vai se emocionar Você vai aprender fatos históricos Vai cair o peixe E vai se deslumbrar, vai se deslumbrar com essa arte incrível É verdade, Alexandre, é verdade Então o link tá aí na descrição pra vocês, pessoal Vamos arrebentar aí nessa pré-venda, beleza? Logo, logo a gente anuncia mais coisas aqui Ah, meu Deus do céu! Quando tá só no comecinho, tá só no comecinho Essa sensação de publicar obras-primas é muito boa, né? É muito boa Nossa, é um morro de orgulho, né? É uma plenitude, né? Nossa, né? Eu nasci pra isso, né? Mas é isso Felícia! Tchau, galera! Tchau! Vamos e vamos! Valeu, galera! Abração! Tchau, tchau!